E eu escutei meu chamado, divino reiado, batendo no coração Deixe e decimulo as promessas e fui bem depressa no rumo da torre as mãos Tu és a razão da jornada, tu és o esclarecimento que é meu fim Digo que vem do teu corpo, te escuta de novo, chamando por mim Tu és a razão da jornada, tu és o esclarecimento que é meu fim Digo que vem do teu corpo, te escuta de novo, chamando por mim Tem hora tão fraca e pequeno, caminho segredo, todos aqui vendem Cada momento que passa, reviva essa graça de ser teu sinal aqui Tu és a razão da jornada, tu és o esclarecimento que é meu fim Digo que vem do teu corpo, te escuta de novo, chamando por mim Mas a razão da jornada, tu és o esclarecimento que é meu fim Digo que vem do teu corpo, te escuta de novo, chamando por mim Os anos passaram do teu corpo, te escuta de novo, chamando por mim Cada momento que passa, reviva essa graça de ser teu sinal aqui Mas a razão da jornada, tu és o esclarecimento que é meu fim Digo que vem do teu corpo, te escuta de novo, chamando por mim Mas a razão da jornada, tu és o esclarecimento que é meu fim Digo que vem do teu corpo, te escuta de novo, chamando por mim Agora tão fraca e pequeno, camando por mim Eu serei tão avula, se alegre Os mares da junta da pele, às vezes me tre off Eu tenho de atenção, vou seguir Amém. 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 Amém.